Boa tarde pra você, Gernan, boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral dessa segunda-feira e foi por conta desse excesso que você acabou de citar, agora que o Náutico anunciou que está rescindindo o contrato de prestação de serviço da empresa de segurança terceirizada. Isso aí já reflete em muito do que aconteceu no final da noite deste domingo, depois da partida entre Náutico e CRB pela Copa do Nordeste. O jogo terminou empatado em 1x1 e logo ao final da partida, inclusive eu posso falar até como testemunha, porque eu estava presente aqui no estádio, assim que as pessoas deixaram o estádio dos aflitos, havia uma movimentação relativamente pequena, porque foram um pouco mais de 5 mil torcedores presentes nesse jogo, assim que as pessoas saíram, a movimentação aqui na sede era tranquila. Em um determinado momento, assim até logo depois que a delegação do Náutico deixou aqui o estádio, foi retornar para o CT, onde os atletas são liberados logo depois, é que tiveram início essas confusões. E temos vários vídeos onde a gente pode descrever basicamente o que foi que aconteceu, a gente conseguiu separar ponto a ponto e em um deles a gente nota uma pancadaria que existe envolvendo torcedores e seguranças particulares. Onde foi que aconteceu essa pancadaria? Aqui ao fundo, aqui no salão da sede do Náutico, no bairro dos aflitos. A gente percebe que os seguranças estão indo para cima desses torcedores, os torcedores atiram algumas cadeiras contra esses seguranças. Esse foi um dos confrontos. Esse foi um dos confrontos. Em um outro momento, onde a gente chama mais um vídeo, a gente nota que é aquele onde acontece uma cena que ela assusta. ela assusta pelo grau de violência. Por que eu falo que ela assusta pelo grau de violência? Porque a gente está vendo um torcedor que está sentado, ou está caído, na verdade, em meio a esse torcedor. Tem vários seguranças. Eu contei pelo menos seis naquele momento. E aquele homem está rendido. Ele não teria como esboçar uma reação ali diante de seis pessoas junto dele. E um dos seguranças pega um escudo e quebra na cabeça desse homem. Ele quebra o escudo na cabeça desse homem. E há um outro ângulo para isso, que aí foi uma imagem que a gente conseguiu obter com exclusividade. É uma imagem de uma câmera de segurança, que eu vou pedir para a gente colocar agora no ponto, que mostra a origem, o começo desse momento, que foi quando esse torcedor estava caminhando, ele está sem camisa, e foi mais ali ao fundo, quando de repente ele foi localizado por esses seguranças. Foram três que chegaram inicialmente nele e aí começaram as agressões. Foram diversas agressões, até que em um momento ele cai nesse ponto que eu disse anteriormente. E outros seguranças ficam com cacetetes e também com pontapés em cima desse homem. Até que o último quebra o escudo junto dele. A gente recebeu a informação de que esse homem fraturou dois dedos de uma das mãos. Fraturou dois dedos de uma das mãos, além de um corte profundo na região da cabeça, e está aguardando por um procedimento cirúrgico. Essas foram as informações referentes a esse caso do escudo, que foi arremessado contra a cabeça desse torcedor. Há um outro vídeo, que a gente vai chamar agora, que é o vídeo onde aparece um torcedor sendo atingido por um pontapé na cabeça quando ele está imobilizado. Ele estava deitado, imobilizado, com seguranças em volta, e ele atingido com um pontapé na região da cabeça. Esse torcedor está aqui do meu lado. A gente vai conversar agora com o Fernando Schuller, ele que é autônomo, e vai explicar para a gente o que é que houve naquele momento, Fernando, porque a gente percebe que você estava segurando uma faixa, você estava aparentemente deixando o estádio, mas como é que houve essa abordagem? O que foi que aconteceu? Isso, boa tarde. A princípio eu vi a confusão chegando até próximo da gente, eu peguei o celular por ser fotógrafo, comecei a filmar. Eles não gostaram, porque eu estava filmando também a agressão da menina, eles não gostaram, vieram até mim, me intimidaram, me chamaram para conversar. Eu saí da mesa, porque quando acabou o jogo a gente estava tomando um ali. Quando a gente foi sair, eles me abordaram, eu estava com a faixa da torcida, embaixo do braço, estava com o capacete. Quando eu fui sair, eles me cercaram, me chamaram para conversar com a polícia. Quando eu estava vindo, eles já estavam batendo em mim antes de eu cair no chão. Eles estavam batendo em mim, me deram um rodo, eu caí quando eu caí. Me deram vários chutes e o rapaz que estava filmando, a filmagem que vocês mostraram, ele fala, eu estou filmando, estou filmando. Quando eles veem que ele está filmando, aí é que ele se afasta. Mas em um momento, não disseram que ele estava batendo, não disseram que ele estava chegando perto, não me levaram para a delegacia, não me conduziram, porque se eu estava errado, no mínimo que eles tinham que fazer, eu ia me levar para a delegacia. Mas se puxar as câmeras ali, vão ver que eu não estava envolvido, eu não tinha nada a ver com isso. O ponto que o Fernando trouxe é o ponto que eu quero abordar aqui agora, porque vamos falar de protocolo de segurança. Primeiro que uma pessoa quebrar um escudo na cabeça de quem está rendido, porque era um rapaz que tinha seis seguranças em volta, é algo que eu particularmente desconheço. Eu nunca vi um protocolo dessa forma. O segundo ponto é o seguinte, se o Fernando, que está aqui, mostrando a cara, dando entrevista, se ele tinha cometido algo de errado, ele era para ser o quê? Detido pelo segurança, conduzido até a autoridade policial, levado para uma delegacia onde seria ouvido. E aí o procedimento seria adotado pela Polícia Civil de Pernambuco. E nesse caso, não. Nesse caso, a gente viu um torcedor deitado, imobilizado, levando um pontapé na região da cabeça. Depois que você foi levado por esses torcedores, ou por esses seguranças, você foi liberado, eles não fizeram mais nada? Não, depois que pararam de bater ali em mim, saíram de perto de mim e pronto. Só isso, mais nada, não fizeram mais nada. Quer dizer, depois de bater, né? Aí não me levaram, me conduziram.